Música Embaixadora Portugal e Timor-Leste, HACFOR da Coexistencia e Elemento Gangue Migrante Timor-Wansira, pertence ao Grupo Violento Prática Arte Marcial IHA Portugal. HACFOR da Coexistencia e Elemento Gangue Migrante Timor-Wansira, nessa realidade da Huluquida IHA Portugal. Olha, eu devo dizer que soube que houve um artigo na comunicação social muito recente, foi este fim de semana. Eu, por enquanto, não tenho informação. Para mim foi uma surpresa saber que essa realidade tinha chegado a Portugal, porque é a primeira vez que eu ouço falar do assunto e ainda não tenho qualquer informação sobre esse problema, não sei, recente. Publicação conaba elementos gangues entre imigrante Timor-Wansira, nebe pertence ao Grupo Violento Prática Arte Marcial IHA Portugal, da DAUNE Viral IHA Redes Sociais. Além de IHA IMAZE, nebe ratudo, Timor-Wansira usa atributo arte marcial, no arte ritual nian. Nebe o orgulho terminaram-se gangue nebe sira pertence. Melchiana de Carvalho, Aniseito Leite, Gêmeni.